Um homem de 52 anos, ele foi preso depois de se envolver em um acidente de trânsito na rotatória do bairro Jardim Panorama. E aí o que diz a polícia militar é que o motorista estava em liberdade condicional usando uma tornozeleira eletrônica, né? E também não era habilitado, é o que diz a polícia, e ainda apresentava sinais de embriagueza. É o famoso tá todo errado. Pois é, Nico, e essa história deste acidente, ela tem uma história por trás da história. O condutor deste veículo, né, um homem de 30 anos, ele, o Mário da Paz Ferreira, ele é conhecido nos anos 2000, aqui na região do Vale do Aço, por ter sido condenado à prisão, e é por isso o uso da tornozeleira, por estupro e morte de seis mulheres, mas ele estava em liberdade condicional usando a tornozeleira. O que aconteceu? Ele estava aí na área central daqui de Patinga, em atitude suspeita. A polícia, quando se aproximou dele, ele fugiu. Os policiais, de acordo com a polícia, os policiais deram a ordem de parada, ele desobedeceu, fugiu em alta velocidade, e chegando em uma certa rotatória, ele acabou perdendo o controle e aí o veículo, ele foi parar na parte de cima da rotatória da rampa dos pilares do viaduto da BR-381. E dentro do carro, além dele, estavam outras três mulheres que, segundo a polícia, são garotas de programa. E aí ele, né, não teve como negar não, ele disse que, inclusive, ele trabalha em uma oficina mecânica, o carro em que ele estava é de um cliente, e que ele pegou o carro, não é habilitado, pegou o carro, inclusive, sem o conhecimento do cliente, o cliente também confirmou toda essa situação. Agora, Nico, ele também, ele é conhecido, que eu falei no início, né, como o maníaco do Opala. Isso por quê? Porque nos anos 2000, o Mário, ele foi preso e sentenciado à morte de várias mulheres, crimes praticados em Belo Horizonte, João Molevade, então ele ficou conhecido como o maníaco do Opala, por quê? Segundo as investigações da época, ele saía com garotas de programas, inclusive, essas vítimas eram garotas de programa, e depois de fazer o programa com essas garotas, ele acabava matando. Então, foram seis vítimas no total, e ele acabou sendo preso ontem, em liberdade condicional, acabou preso porque fugiu aí da polícia, né? Nico, eu volto com você. É, tá tudo errado aí, né, Gisele? E condenado já, né, por estuprar e matar seis mulheres, né? É curioso o sistema brasileiro, porque a pessoa sofre uma condenação, e às vezes não cumpre essa condenação, aí fica vivendo. Ah, mas eu tenho direito de viver? Não tem não, porque se você infringiu a lei, tem um código, tem um estatuto que vai pesar sobre você, e após essa condenação, você tem que ficar recluso, até a lei autorizar você sair ao convívio normal. É assim que funciona. Difícil entender, né? É. E quem não deve nada tá preso, né? Vai entender esse sistema. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela tá de volta no Balanço Geral. Acontece, muita gente presa e inocente. Se você não sabe, pode pesquisar e que você vai achar isso.